Orientação da Criança Capítulo 82 A hora está avançada. Satanás está comandando seus anjos. Satanás comanda seu exército. E estamos individualmente preparados para o temível conflito que está justamente diante de nós? Estamos preparando a nós mesmos e a nossa família para compreender a posição de nossos adversários e seus modos de ataque? Nossos filhos estão formando hábitos de decisão para poderem ser firmes e inflexíveis em toda a questão de princípio ou dever? Oro para que todos nós possamos compreender os sinais dos tempos e que de tal maneira preparemos a nós e aos nossos filhos que na hora do conflito Deus possa ser o nosso refúgio e defesa. Enorme surpresa A transgressão quase alcançou os seus limites. A confusão enche o mundo e breve cairá grande terror sobre os seres humanos. O fim está muito perto. O povo de Deus deve se preparar para o que está prestes a sobreviver ao mundo como avassaladora surpresa. Nosso tempo é precioso. Temos apenas poucos, muito poucos dias de prova nos quais nos preparar para a vida futura e imortal. Muitas famílias não estão preparadas. Sábado e domingo, nas visões da noite, pareceu-me estar dando o meu testemunho diante do povo. Em ambas as ocasiões, pareceu-me estar em gigantesca tenda, literalmente apinhada. O Senhor me deu decidida mensagem para o povo. Minha preocupação eram as famílias que não estavam preparadas para se encontrar com o Senhor. Um farto especial pesava sobre mim, o de mostrar ao nosso povo a necessidade de buscar o Senhor com um íntimo exame de coração e sinceridade de propósito. Os pais verdadeiramente convertidos revelarão em sua vida doméstica se estão orientando sua vida sob a disciplina da Palavra de Deus. Para o pai e a mãe, o ensino correto dos filhos é a obra mais importante em sua vida. Perguntas solenes Pais e mães, como vai vosso registro? Tendes sido fiéis ao vosso depósito? Ao verdes vossos filhos inclinados a seguir um rumo que sabíeis resultaria em pensamentos, palavras e atos impuros, tem de vós, depois de pedir o auxílio de Deus, procurado mostrar-lhes o perigo em que estão? Tendes-lhes mostrado o perigo de seguir um caminho de sua própria escolha? Mães, Tendes negligenciado a obra que Deus vos confiou, a maior obra jamais confiada aos mortais? Tendes recusado levar as responsabilidades que Deus vos deu? No tempo de angústia que está justamente diante de nós, em que os juízos de Deus cairão sobre o impuro e o não santificado, amaldiçoar-vos-ão vossos filhos por causa de vossa transigência? Os pais novos da mensagem necessitam instrução. Os que levam a derradeira mensagem de misericórdia ao mundo devem sentir ser seu dever instruir aos pais quanto à religião doméstica. O grande movimento reformatório deve começar com a apresentação a pais, mães e filhos dos princípios da lei de Deus. Ao serem apresentadas as reivindicações da lei e homens e mulheres se convencerem de seu dever de prestar obediência, mostrai-lhes a responsabilidade de sua decisão, não somente quanto a si mesmos, mas no que respeita a seus filhos. Mostrai que a obediência à palavra de Deus é a nossa salvaguarda contra os mares que estão assolando o mundo para destruição. Os jovens necessitam de auxílio e ânimo É agora o nosso tempo favorável para trabalhar em benefício da mocidade. Dizem-lhes que nos achamos atualmente numa época de crise perigosa e precisamos perceber o que seja a verdadeira piedade. Nossa juventude precisa ser ajudada, erguida e animada, mas na devida maneira, não talvez como eles desejariam, mas de modo que os auxilie a obter um espírito santificado. Precisam mais da boa e santificadora religião que de qualquer outra coisa. Não adiar Os eventos vindouros estão lançando suas sombras sobre o nosso caminho. Pais, mães, apelo a vós para que envideis agora os mais ardorosos esforços em favor de vossos filhos. Dá-lhes instrução religiosa diária, ensinai-lhes a amar a Deus e a ser fiéis aos princípios do direito. Com fé elevada e fervorosa, dirigida pela influência divina do Espírito Santo, trabalhai, trabalhai agora. Não o adieis um dia, uma hora sequer. Trabalho completo Pais, humilhai o coração perante Deus. Começai uma obra completa com vossos filhos. Rogai ao Senhor que vos perdoe o desrespeito à sua palavra, o negligenciar, deseducar vossos filhos no caminho em que deviam andar. Pedir luz e orientação, uma consciência susceptível e claro discernimento para que possais ver vossos erros e falhas. Deus ouvirá tais orações de um coração humilde e contrito. Pode haver necessidade de confissão. Se tendes deixado de cumprir vosso dever para com a família, confessai diante de Deus vossos pecados. Reuni os filhos ao vosso redor e reconhecei vossa negligência. Dizê-lhes que desejais efetuar uma reforma no lar e pedi que vos ajudem a tornar o lar o que deve ser. Lede-lhes as orientações encontradas na palavra de Deus. Orai com eles e pedi a Deus que lhes poupe a vida e os ajude a se prepararem para um lar em seu reino. Desse modo, podereis começar uma obra de reforma e então continuai a seguir o caminho do Senhor. Dar exemplo de obediência aos filhos A obra especial dos pais é tornar claras aos filhos as leis de Deus e exigir que lhes obedeçam para que possam ver a importância de obedecerem a Deus todos os dias de sua vida. Essa foi a obra de Moisés. Ele devia impor aos pais o dever de dar aos filhos o exemplo de estrita obediência. E essa é a obra que, acima de qualquer outra coisa, deve ser realizada na vida doméstica hoje. Deve acompanhar a mensagem do terceiro anjo. A ignorância não é desculpa para os pais negligenciarem e ensinar aos filhos o que significa transgredir a lei de Deus. A luz é abundante e ninguém necessita andar nas trevas. Ninguém precisa estar na ignorância. Deus verdadeiramente tanto é nosso instrutor hoje como era o mestre dos filhos de Israel. E todos estão na mais solene obrigação de obedecer às suas leis. Orar e trabalhar pela sua salvação Ensinai aos vossos filhos que o coração deve ser educado para exercer domínio próprio e abnegação. Os motivos da vida devem estar em harmonia com a lei de Deus. Nunca vos contentei com ver vossos filhos crescerem separados de Cristo. Nunca estejais à vontade enquanto eles estão frios e indiferentes. Clamai a Deus dia e noite. Orai e trabalhai pela salvação de vossos filhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a mola real, o fiel do caráter. Sem o temor do Senhor, deixarão de cumprir o grande objetivo de sua criação. Edificadores do caráter Os pais adventistas do sétimo dia devem compreender de maneira mais ampla a sua responsabilidade como construtores de caráter. Deus põe diante deles o privilégio de fortalecer sua causa mediante a consagração e trabalhos de seus filhos. Deseja ver ajuntando dentro os lares de nosso povo um grande grupo de jovens que, devido às influências piedosas de seus lares, entregaram o coração a ele e saem a prestar-lhe o mais elevado serviço de sua vida. Dirigidos e ensinados pela piedosa instrução do lar, pela influência do culto da manhã e da noite e pelo exemplo coerente de pais que amam e temem a Deus, aprenderam a submeter-se a Deus como seu ensinador e estão preparados para prestar-lhe serviço aceitável como filhos e filhas fiéis. Tais jovens estão preparados para exporem ao mundo o poder e a graça de Cristo.